E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, que, por sinal, está bem parado, eu sei, está precisando ficar bem mais movimentado, precisando ter mais conteúdos, mas vida que segue, né? Então, eu queria estar compartilhando com vocês a construção do Templo de Jerusalém, que eu construí, que, inclusive, já tem um vídeo mostrando esse templo, né? Essa construção, já tem um vídeo aqui no meu canal, mas esse agora é uma nova versão, digamos assim, com novas cores, é um novo mapa remasterizado, digamos assim. Então, eu queria estar mostrando um pouco dele pra vocês e lembrando que eu deixei ele disponível pra download, caso você tenha interesse, curiosidade, o link está na descrição dos vídeos, depois é só você acessar e baixar. Então, aí, como vocês podem estar vendo no vídeo, essa parte aí é um dos corredores do pátio dos sacerdotes, do templo, onde fica o templo propriamente dito. Aí, a entrada lateral, que dá acesso ao pátio dos sacerdotes, que é o local onde somente os sacerdotes tinham acesso, né? O local onde eles ofereciam sacrifícios, onde eles se reuniam pra fazer a expiação dos pecados do povo, enfim. Esse aí é o altar, onde eram oferecidos os sacrifícios, né? Então, assim, é bem simples mesmo, como eu já falei, é uma construção simples, não é muito complexa, digamos assim. E aí, é o pátio onde o povo se reunia, onde o povo se reunia pra ouvir a palavra, pra oferecer os sacrifícios, oferecer suas ofertas, enfim. Esse aí é o pátio onde o povo se reunia. E aí, é a entrada que dá acesso ao pátio dos sacerdotes e ao templo, né? Então, aí é a entrada lateral, que dá acesso ao pátio principal do templo, digamos assim. E é isso, assim, não é uma construção muito complexa, como eu já falei, não é muito detalhada, não é muito grande, não é muito fodástica, digamos assim. É uma construção simples, caso você tenha interesse em baixar o mapa, pra conhecê-lo melhor, fique à vontade, né? O link tá na descrição dos vídeos, é só acessar e baixar. E também fica um desafio, porque eu confesso que eu não tenho muita criatividade pra construir interiores, né? Como é o caso desse templo. Eu não construí o interior dele, né? Então, dentro do templo, as muralhas, não tem nada construído. Então, se vocês quiserem baixar o mapa pra concluir a construção dele, fiquem à vontade. E é isso.